E na última sexta-feira, o presidente Lula se reuniu com governadores de todos os estados e do Distrito Federal. O encontro terminou com uma carta pela democracia e um plano de investimentos para retomar obras paradas. O presidente Lula e os 27 governadores assinaram a Carta de Brasília, um documento que reafirma o compromisso com a democracia e com a estabilidade institucional e social do país. A criação do Conselho da Federação, uma mesa permanente que contará com a participação de representantes dos governos federal, estadual e municipal para discutir temas considerados prioritários, foi outra iniciativa que surgiu durante o encontro. Depois da reunião, Padilha anunciou um plano de investimentos para retomar cerca de 10 mil obras paralisadas. Os governadores vão entregar até o dia 10 de fevereiro as prioridades de retomada. E a partir de 13 de fevereiro serão feitas reuniões entre os estados e o governo federal. Faremos essas reuniões bilaterais de fechamento dessas propostas com a ideia de que até o final de fevereiro nós tenhamos esse conjunto, essa carteira de obras junto ao governo federal e governos estaduais. Assunto de interesse dos governadores, a recomposição das perdas orçamentárias geradas pela desoneração do ICMS em combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações, também foi debatida com o presidente Lula. Ficou decidida a criação de uma comissão de governadores para acompanhar a negociação sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal com a participação do Ministério da Economia. Outra novidade foi o lançamento de um movimento nacional pela vacinação. Vacina é algo de interesse coletivo, de saúde pública. Nós precisamos combater qualquer tipo de negacionismo e fake news. Na abertura da reunião, o presidente Lula disse que vai estabelecer uma nova relação com os entes federados. Ele afirmou que todas as demandas estaduais vão ser analisadas pelo governo federal. Não há da parte do presidente da república, do vice-presidente da república, nenhum veto a qualquer companheiro ou companheira que queira conversar. A porta desse palácio estará aberta a todo governador ou governadora que tiver uma demanda que precisa ser discutida com o governo federal. Para os governadores, o diálogo constante com o governo federal é o ideal. O Brasil precisa voltar a conviver, voltar a dialogar, voltar a ter no instrumento da conversa e da construção civilizada uma prática comum entre os entes federados.